12 milhões e 900 mil reais vão ser liberados para projetos de capacitação profissional de presos. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Os estados interessados em participar devem acessar o site do Ministério da Justiça em justiça.gov.br. Mais de 3.600 pessoas privadas de liberdade já foram atendidas pelos projetos de capacitação e oficinas criados em 2012. A meta é estimular a reinserção social e recuperar a autoestima do preso, evitando o retorno ao crime por falta de oportunidades.